As eleições. E as eleições? Tá aí, já tá aí. Tá feio o negócio das eleições, né? Feio não, tá horrível. Não tem um candidato nem simpático, tem que tirar bonito. Se fosse um concurso de beleza, aquilo... O Enes ganhava, a gente só tem... Como tem gente feia, meu Deus! Porra, o Plínio de Arruda, 80 anos o cara tem, o que que ele vai se meter a sair de casa? Tirar o pijama. Ele tem que falar pra ele que é pro presidente do Brasil, não é pra Nova Velha da Praça. Eu tô vendo a hora que ele vai falar Apolônia! Olá! Ele fala que ninguém fala com ele. As pessoas falam que ele não ouve. Ele tem duas orelhas que parece uma fruteira, sabe? Fruteira da Gabriel de Monteiro do Brasil, aquelas enviadas, hein? Parece uma fruteira daquelas... Ele não ouve, né? Não, muita gente nova, muita gente feia. Ah, coitada da Dilma, né? A Dilma dá dó, né? Pode até ser que ganha, desgraçada. Mas ela parece uma cliente no baú na frente do peão com o senhor, né? Acabaça de tudo, não sabe o que faz, né? Se dá a mão pro Silvio, se cruza feliz, né? Na sorteada do baú, caiu lá de paraquedas. É o jagutinho em cima da árvore, né? Não foi ela que... Subiu na árvore, alguém botou. Ela fala, foda-se, tô aqui, vou falar. Feia que é o demônio. Aliás, eu pentei pra escolher gente feia, vai se fuder, né? Tentaram dar um tapa nela. Ela fez plástico, é o japonês, ó, que arrumou a mata também. Tentou arrumar... Mas ela é feia, gente. Não tem jeito. Vocês viram as fotos dela lá? Saiu a capa da época durante a campanha? Uma foto dela com 22 anos. Ó, sacanagem, vou falar isso dela. Ela foi torturada. Foi nada. Ela apanhava dos homens porque era feia, gente. Os caras falavam, o que que é isso? Ei, 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 ei. Do ano, ei, ei. Porra, aparece a mãe, do Shrek, vai se ver. A mãe do Chuck, lembra do Chuck o brinquedo assassino? Com esse cabelo ruim, ela tem... Ela deve ter... Ó, que saco. Eu não tenho muito saco pra esse tipo de gente, não. O Serra também é outro, que é bonitinho, não tem nada, né? Pô, aquela carecona, aquela grande... Repara que ele só sai no fim da tarde. Rompilo, né? Tá ligado que ele é meio amarelinho, sempre com aquele pulloverzinho, né? Parece que eles vão pegar o neto na escola, né? Coitado, não tem jeito pra nada, né? O cara que só cuida da saúde, o cara que foi ministro, só legislação, é de causa própria, bicho, olha só. Não, o Prínio fala que ele é hipocondríaco, ele não é hipocondríaco, ele é adoençado. O cara foi ministro da saúde, inventou o genérico, arrumou a lei lá de parar de fumar só pra fuder a gente em boteco. Não, pior que a lei do cigarro, como é que é a lei do antifumo? Vocês estão bons também, só que estão aí. A lei do cigarro lá, ele inventou a lei do cigarro, e... Ah, imagina, tá, não é mais foda-se, vou topar a sua, você foi e falou comigo, oi, obrigado. Ele inventou a lei do cigarro, e chamou o Drauzio Varela pra divulgar. Olha que duas puta pessoas saudáveis. Pô, eu era os dois, eu tinha vontade de fumar três, mô, amor. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Ah, vai ser, ela vai ser catar. Não, a coisa, agora, a Marina, é a ma... Não, a Marina, a Marina, coitada, a Marina não tem cara daquelas mulheres que vão pedir DNA no ratinho. Partiu o ratinho? Aí, eu vim com a minha colega, eu quero pegar esse cara que ele é co... Não sei, eu quero que eu... Pela, tinha pensão, aquela mulher que tinha pensão, né? Coitadinha, ela é tão... Ela aprendeu a lei com 16 anos e ia comer com 30, né? Ela é magrinha, não tem ideia, né? Não é porque a pessoa ambientalista que ela precisa ser verde, né? Vamos falar, eu tenho vontade de chegar pra Marina e falar, Marina, é legal. Vai lá fora, põe um lanchinho pra você, pega uma coca também, que você... Desse jeito, você não vai longe, não. E o pior, é a mulher daquelas que veio do PT, né? Aquelas mulheres feias. O PT tem... Outro partidinho pra ter mal pra ganhar mulheres feias. Pô, começou com a irundiana, mas a irundiana. Muito boa, muito competente, parecia que tinha caído um cofre na camiseta. Aí botaram a Marta, coitada. Você nunca sabe, ela tá rindo ou chorando. Ninguém sabe que ela não consegue tanto botar que ela tá assim. Aí Luísa Helena, olha a Luísa Helena, aquela camisetinha branca, calçadinha, só isso. Também feia pra caramba. Pô, tá muito claro, né? Quem escolhe essas? A Dilma também, é bonitona que não é, né? Quem escolhe as mulheres do PT? Com certeza, deve ser o Lula. É só olhar pra Dona Marisa e ver que ele... Ele não tem a mãe de escolher a mulher bonita. Dona Marisa, coitada, ela fez tanta plástica que parece um joelho na nuca dela que puxaram pelas orelhas. Ela parece um tirelaçauro ex. Aquele dedo que o Lula não tem, Marisa que comeu. lula. Aplausos